Essas são as melhores dicas para iniciantes no DayZ. Para se localizar, basta saber em qual cidade você está. Para isso, encontre essas placas na entrada ou saída da cidade mais próxima que você nasceu. E caso você encontre esse tipo de estradinha de terra, procure por pedrinhas. Uma pedrinha já basta para você fazer sua primeira faca, onde você tem duas escolhas. Se finalizar, para procurar um local melhor de spawn, caso você jogue com amigos e tenha nascido muito longe deles, ou usá-la para conseguir seus primeiros alimentos. Em algumas árvores, dependendo do mapa ou servidor, você encontrará frutas, mas ainda assim, os melhores métodos de conseguir comida vai ser caçando galinha dentro ou próximo das cidades, entrando em estufas e casas ou pescando. Então...